Marco, significado e origem do nome, tem origem no latim, significa relativo a Marte, guerreiro e grande orador, é muito ligado a família e emotivo, tem muita energia, é leal e confiável, é disciplinado e de mente aberta, é inteligente e busca sempre a sabedoria, tem senso de justiça e dá valor às pessoas, é otimista e procura a paz, é diplomático e tem enorme generosidade.